Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Viaje com a Cris. Eu sou a Cris, muito prazer. Hoje eu vou para a Áustria. Eu vou passar o Natal na Áustria, gente. Isso é muito legal. Eu amo a Áustria. É um dos países que eu mais gostei de conhecer. Ou seja, eu fui lá duas vezes. Essa é a minha terceira vez. Que incrível. Incrível mesmo. E essa viagem vai ser bem especial. Na verdade, eu estou indo hoje com a minha sogra. Mas só eu e ela. E a Tereza vem daqui três dias com o pai dela. Então, eu vou ficar lá três dias, só eu e a minha sogra. E acho que vai ser muito legal pra gente se conhecer melhor. A gente já se dá bem, né? Assim, na medida do possível, a gente se dá muito bem. Então, eu estou bem animada pra essa viagem. Estou, claro, um pouco nervosa. Porque só estaremos as duas, né? Mas acho que vai dar tudo certo. Bom dia! Bom dia, Áustria! Bom dia, mundo! Ontem nós chegamos no hotel, que tá uma gracinha. Depois eu mostro pra vocês um pouquinho. Eu tô dividindo o quarto com a mãe da Tereza, né? Eu vim com a mãe da Tereza. Ela... A Tereza só vai chegar dia 23, ela e o pai dela. Então, eu tô dividindo o quarto com a sogrinha. E a minha sogra não gosta de aparecer, gente. Não adianta pedir, pedir, pedir. Ela não vai aparecer. O pessoal no Zap já tá assim, cadê essa sogra? Não tem, não tem, tá? Porque ela não gosta de aparecer e a gente precisa respeitar. Hoje é o primeiro dia. Como não tem neve aqui, onde a gente tá, vocês podem ver, a gente vai subir no alto da montanha pra ver a neve. Hoje já no primeiro dia, porque a gente veio pra cá pra ver a neve. Então, no primeiro dia, a gente já precisa atingir o nosso objetivo. No meio do caminho, a gente viu, né? Um pouco de neve nos lugares. Mas aqui, apesar de ser bem alto, não tem neve. Mas tá um pouquinho branco ali, tá vendo? Atrás. Mas é gelo. O hotel tá uma graça, o quarto tá uma gracinha. Agora tá fazendo 2 graus, com sensação de zero, sei lá. Mas no alto da montanha vai tá frio. Eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui, gente. E então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uhul! Primeiro programa do dia! Tamo subindo! Uhul! Acabei de descer do... Como é que é o nome disso? Teleférico? E aqui, o pessoal já tá esquiando. Tem neve, gente! Tô tão feliz! Tão feliz! Olha como fica escuro ali, onde não tem o sol. E como fica claro aqui, onde tem o sol. Daqui a pouco a gente vai pegar aquele negócio ali pra subir. Tá gostoso, mano? Uhul! Uhul! Vai rolar palavrão aqui, gente! Tem uns tá radio! É um prazer! Um prazer! Um prazer! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom gente, depois de um dia tão maravilhoso na montanha, na neve com tudo de bom a gente está no hotel e vai na piscina e vai na piscina e vai na piscina e vai na piscina e vai na piscina